Minuto da Justiça TJSC Judiciário e Executivo de Barra Velha em campanha contra a violência sexual infantil A juíza Nayana Scher, titular da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Barra Velha e a secretária municipal de educação Rosemar da Silva dos Santos uniram esforços e lançaram campanha de prevenção e combate ao abuso e à violência sexual contra crianças e adolescentes, alusivo ao dia 18 de maio. A campanha na forma de palestras e entrega do cartaz Não Se Calem e da cartilha Os Super Adultos de Confiança foi realizada nas escolas municipais Antônia Cassino de Freitas e sua extensão. O público-alvo foram os alunos do primeiro ao sexto ano do ensino fundamental. Repórter Diego Souza Confira novas edições sempre aqui no canal do TJSC Rádio.